Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sabe onde eu tô? Tô aqui em Cotia hoje, fazendo um vlogzinho com vocês do concurso da Guarda Civil de Cotia. Esse concurso que vai ser realizado hoje, né? Tô gravando esse vídeo no dia 10 de março de 2024 e eu saí lá de São José do Rio Preto pra vir até aqui, né? E vou mostrar um pouquinho pra vocês desse bastidor aqui dessa prova, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, também clica no botão gostei e compartilha com seu amigo que fez esse concurso de Cotia. O que eu fiz? Eu saí de Rio Preto meia-noite, cheguei na Barra Funda por volta de 6h30 da manhã mais ou menos, já peguei um carro, né? E vim até a Cotia que deu mais ou menos 30 minutos, né? Da Barra Funda até Cotia, né? Chegando aqui, já fui na padaria lá, encontrei três alunos, seguidores nossos lá na padaria, todo mundo foi da manhã, batemos um papo lá, né? E agora eu vou na base, né? Dar uma olhadinha como é que é a base aqui da Guarda Civil de Cotia e depois eu pretendo, se eu conseguir, né? Ir em dois locais de prova, tá? Pra dar um abraço na galera, né? Porque assim, por que que eu tô fazendo isso, né? Cotia foi uma cidade que nós tivemos, graças a Deus, bastante alunos, então é uma forma de retribuir vocês todo o carinho que a gente recebeu durante esse período de preparação. Live, por exemplo, na live de véspera bateu mais de 300 alunos lá conosco ao vivo, 340, 350. Então é o mínimo que a gente pode fazer, né? O que eu queria mesmo era poder me multiplicar para estar em todos os locais de prova, né? Mas como isso não é possível, então, porque são muitos locais de provas, né? Então eu vou ali em dois locais se eu conseguir, ou se não somente em um mesmo, para ver um pouco de vocês, conhecer, né? Dar um abraço aí e desejar uma boa prova, né? Então bora lá! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no Grau de São Carlos, saí meia-noite de Rio Preto, já estamos aqui, metade do caminho para Barra Funda. De lá nós iremos partir rumo a Cotia. Dar um abraço na galera lá que vai fazer o concurso da GCM de Cotia. Dá uma olhadinha ver como é que está São Carlos aqui, ó. Como sempre, São Carlos é esse daqui, né? Neblina, vento e terça-feira, edital aqui, hein? São Carlos, GCM de São Carlos. Fala galera, peguei um carrinho aqui em São Paulo, vou partir rumo a Cotia agora, vou na padaria, tomar aquele café da manhã. Bora! E aí galera, essa aqui, a base aí da GCM de Cotia, creio eu que é essa, né? Tem o brasão ali da Romu, da Patrulha Maria da Penha, algumas viaturas aqui estacionadas aqui fora. Tinha alguns guerreiros que entraram para trabalhar agora também. Creio eu que deve ser o estacionamento aqui fora. Tem uma base móvel ali também. E lá dentro tem uma viatura da da Romu, da pravela estacionada ali na frente. Eu vi uma patrulhando também. Então é aqui onde os senhores, provavelmente, eu não sei, né? Provavelmente tem outras bases. Não conheço a cidade. Mas provavelmente será um dos lugares que os senhores vão trabalhar aí. Não conheço a cidade. Pô galera, 13h57, faltando 3 minutos. Estamos aqui na escola que as mulheres vão fazer a prova. Tem uma candidata ali que, infelizmente, ela esqueceu o RG. E a previsão aí de chegada do documento é depois de fechar a prova. Dá muita dó porque realmente a pessoa se prepara, né? Chega até esse momento. E aí não tem o digital também, né? Acaba que fica uma situação difícil. É o que eu sempre digo pra vocês, galera. Tem que se preparar, tem que sair tudo certinho já. Conferir documento, conferir. Porque não pode chegar aqui numa situação dessa. Você já acaba com o teu emocional antes mesmo da prova começar. Dois minutos faltando aí pra começar a prova. Parece que todo mundo já praticamente entrou. Faltando aí dois minutos. Faltando um minuto, ó. A candidata chegou. Começando a chover também agora. Olha aí, moço. Tá chegando no último minuto pra fazer a prova. No último minuto, a candidata tá chegando, ó. Pessoal, eu tô aqui com a dona... Maria José. Dona Maria José. Tava aqui na porta da prova trabalhando. Dona Maria José, como é que a senhora fica sabendo desses concursos pra poder vir tirar um extra aí? A gente procura o edital, tem um site certo, né? Aí a gente fica sabendo e vem. E aí você vem? Vem. E a senhora faz outras coisas ou a senhora trabalha mais com isso mesmo? Eu trabalho. Trabalho. Aí é um extra? Sou monitor escolar, é um extra. Aí é um extra. E dá pra tirar bem assim na porta da escola? Depende. Do quê, assim? Tem dia que dá, tem dia que não. Tem dia da gente vir e não dá pra pagar nem a gasolina. Acha? Tem também assim, que não compensa nem a gasolina. Não. Tem dia que nós ganha que não dá pra pagar nem a gasolina. Mas tem dia que dá bem. Hoje, hoje deu bom? Hoje deu bom. Aí visto que só foi um horário... Aqui é a Zacarias. Não, a Zacarias era lá em cima, mas já fechou. Aqui era das mulheres. E hoje aqui, deu bom? Foi bom aqui? Foi, pela base que eu tava vendo aqui, foi. A mulherada comprou aqui a ideia. Fechou, moço? Fechou, moço. Já era, abertura. Já. Então tá bom, dona Maria. Obrigado, sucesso pra senhora, viu? Ah, não. Não tem jeito. Eles ficam chamando, mas não tem jeito. Bom, galera, é isso daí. Espero ter conseguido cumprimentar o máximo de pessoas possíveis. Muito bom receber o carinho de vocês pessoalmente. Isso dá um gás enorme pra gente continuar o nosso serviço. É lógico, a minha vontade era poder me duplicar pra estar em vários locais. Não foi possível, né? Se conseguir estar em dois locais de prova. Mas, muito legal. Muita gente cumprimentou a gente lá. Parabenizou pelo trabalho. E comenta aqui embaixo como é que você foi na prova. Se foi uma boa experiência pra você também. E a gente se vê nos próximos concursos. Abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus. 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 Tchau.